Quando estamos nas dependências do UMP, a nossa atenção deve ser total. Precisamos atender às regras de segurança e zelar pela estrutura e por nossas ferramentas de trabalho. As áreas restritas existem por uma razão de proteção e salvaguarda das pessoas, dos materiais, das informações e dos trabalhos realizados naqueles ambientes. As restrições de acesso devem ser respeitadas para que esses ativos não sejam colocados em risco. Quanto maior o grau hierárquico, maior deve ser o bom exemplo na atenção às normas de segurança e no respeito às pessoas que as executam. Elas estão trabalhando pela sua segurança e a da instituição também. Cuidar do bem público é preservar algo que é de todos. Acreditamos que você já sabe disso, mas não custa nada reforçar, né? Ao sair do local de trabalho, você deve deixar sua mesa limpa, guardando todos os documentos. Precisamos ter consciência de não deixar vários aparelhos ligados numa mesma tomada, por exemplo, o que pode levar a um incêndio, ou uma torneira ligada, o que pode levar a uma inundação. Nosso local de trabalho é quase a nossa segunda casa, por isso merece todo o zelo, cuidado e respeito. O MP mais seguro depende de você também.